Fala rapaziada, saudações Ascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, um bom dia pra você, boa terça-feira, né? Iniciozinho de semana, eu sei que o mundo tá muito diferente, né? Todo mundo preocupado aí com o coronavírus, eu tô bastante preocupado, então aqui ó, a recomendação é pra você não esquecer do álcool em gel, né cara? Cuida da sua saúde aí, o Vasco é muito importante, né? Mas o Vasco não existe sem a gente, a gente tem que tá aqui pra acompanhar o Vasco, né? Então, pelo amor de Deus aí, cuidem da saúde de vocês, cuidem da higiene, né? Muito álcool em gel, evitem sair de casa, se não tiver necessidade, né? Evitem aglomerações, todo cuidado é pouco, a gente não sabe aí qual é a gravidade desse vírus, então melhor evitar e também evitar a transmissão aí pra pessoas de mais idade, né? Nossos avós, as pessoas que a gente ama aí, então vamos cuidar da nossa saúde, que daqui a pouco, se Deus quiser, essa pandemia vai passar e a nossa vida vai voltar ao normal, a gente vai poder voltar aos estádios, né? Acompanhar o nosso Vasco de perto, acompanhar o nosso futebol de perto, mas enquanto isso, vamos nos poupando aí e cuidando da saúde, que é o mais importante. Hoje, a gente vai falar sobre o novo técnico do Vasco, né? Já começaram aí as especulações, mesmo com pandemia, o noticiário de futebol não para, né? O noticiário continua aí com várias especulações, já tivemos técnicos aí oferecidos ao Vasco, né? Informações confirmadas de técnicos oferecidos ao Vasco, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Então, antes de começar o vídeo, você já higienizou a sua mão aí com álcool em gel, então pode, ó, com a sua mão, sentar o dedo no like aí pro vídeo ser indicado pra mais vascaínos. Se inscreva aí se for a sua primeira vez aqui no canal, a gente tá buscando aí os 80 mil inscritos e a sua inscrição é muito importante. Tamo junto? Vamos começar a falar aqui sobre especulação de treinador no Vasco, né? Já tivemos treinador oferecido aí ao nosso gigante da Corina, o Abel se desligou ontem, pediu demissão, não é mais o treinador do Vasco, acho que todo mundo já sabe disso aí, né? Não é possível que você caia aqui de paraquedas e não saiba que o Abel não é mais o treinador do Vasco, pediu demissão ontem e alguns nomes já começaram aí a serem ventilados no Vasco da Gama. E tem nome de treinador gringo, treinador português, virou modinha no Brasil agora, né? Ter treinador português depois do sucesso aí que o Jorge Jesus teve lá no rival. Importante lembrar também que o Jorge Jesus foi especulado no Vasco antes de fechar com o Flamengo. Ele chegou a negociar com o Vasco, né? O Vasco especulou na época ali o Jorge Jesus, a negociação não foi pra frente, depois ele também negociou com o Atlético Mineiro, e aí foi parar no rival e acabou que deu muito certo lá, né? E depois virou modinha isso aí de treinador português no Brasil. O Santos trouxe um treinador português, né? O Gesualdo não deu muito certo no início, agora parece que ele tá começando a engrenar lá no Santos. O Havaí também trouxe um treinador português, mas aí não deu certo mesmo, já foi até demitido. E ontem mesmo, horas depois aí da demissão do Abel Braga, o Vasco recebeu contatos aí para novos treinadores, né? E foi oferecido ao clube José Moraes, que hoje é treinador, é um clube na Coreia do Sul, atual campeão do campeonato coreano, é o atual campeão lá da Coreia, o José Moraes, treinador português oferecido ao Vasco da Gama, né? O nome foi enviado diretamente aí para o presidente Alexandre Campello, que analisa a possibilidade de trazer José Moraes ou não. José Moraes é português, né? Como a gente falou aqui, tem 55 anos, e por muito tempo trabalhou com José Mourinho, isso mesmo, José Mourinho, é multicampeão aí por clubes europeus, né? Mundialmente conhecido. E o José Moraes foi por muito tempo aí o braço direito de José Mourinho. Ao lado de Mourinho, o Moraes foi auxiliar na Inter de Milão, no Real Madrid, no Chelsea e no Porto. Ou seja, só clube gigante aí, junto com um dos maiores treinadores do futebol mundial, né? O José Mourinho, que tem uma carreira aí, que a gente não precisa nem comentar aqui, é talvez o maior treinador do mundo aí, ao lado do Guardiola. A carreira como treinador mesmo, o José Moraes como treinador, ele acumula passagens pelo Benfica B, pelo Esperance da Tunísia, Estoril de Portugal, Al-Shaab da Arábia, Bansley da Inglaterra e outros clubes, além do mais recente, né? O clube da Coreia do Sul, o nome é bastante difícil aqui, não vou falar pra mim embolar. Então, é o atual campeão coreano, o clube onde ele é o treinador neste momento. É um nome interessante, né? O mercado brasileiro tá mudando, é um nome que pelo menos foge aí da caixinha, né? O nome que foge da mesmice aí dos nomes que são sempre especulados aqui no Brasil, Jair Ventura, Zé Ricardo, Cuca, Dorival Júnior, enfim, é sempre os mesmos nomes aí que o futebol brasileiro especula. O José Moraes é um nome diferente, é um nome aí fora da casinha. Vou ser sincero aqui que não conheço, né, o trabalho do treinador, não conheço, não acompanho o futebol coreano, mas por ele ter sido auxiliar do Zé Mourinho por muitos anos, deve ser um cara competente. Então, é um nome interessante de ser analisado mesmo pelo Vasco, mas isso aí também envolve muita coisa, né? A gente tem que saber aí como é a questão de salário, quanto ele recebe, o que ele pediria pra vir, né? Se ele tem a comissão técnica dele também pra trazer junto, enfim, é uma situação bastante aí complexa, mas o nome foi oferecido. O nome de José Moraes foi oferecido ao Alexandre Campello e está sendo analisado. Pode pintar no Vasco aí, por que não? Um treinador português aí. O Vasco voltando às origens, né? O Vasco é um clube de origem portuguesa. O nosso vice-presidente, Zé Luiz Moreira, que deve assumir essa semana também é português. Enfim, vamos aguardar aí o desenrolar dos próximos capítulos. O que a gente tem de concreto é que Zé Moraes foi oferecido ao Vasco da Gama. Outro treinador que foi oferecido e que está com o nome lá na mesa, Alexandre Campello, pra ser analisado, é de Argel Fux. O empresário Flávio Moreno, agente do Argel Fux, confirmou a informação ao colega Rafael Fernandes, jornalista, que afirmou que ofereceu o Argel ao Vasco. E segundo o agente, o treinador é um treinador que é dentro da realidade financeira do Vasco. Um treinador barato, um treinador que se adequaria à realidade financeira do Vasco da Gama. E também informou que Argel é muito amigo do Ramon. O Ramon que no momento é um treinador interino do Vasco. O Vasco se representa hoje aí. E o Ramon deve comandar o treino aí. Deve assumir interinamente o clube até o Vasco arrumar um novo treinador. Muito provavelmente também os treinamentos serão interrompidos por causa do Covid-19. Mas no momento o treinador do Vasco é o Ramon. E Argel Fux foi outro treinador oferecido ao Vasco da Gama. Eu sinceramente, é um nome que não me agrada. Eu acho que é retroceder. É um Abel Braga mais jovem. Eu acho que não faz sentido nenhum o Vasco trazer Argel Fux. Mas foi oferecido. A notícia está aqui. A gente tem que dar Argel Fux foi oferecido ao Vasco da Gama. Deixa aí a sua opinião nos comentários. A sua opinião também é sempre muito importante. E se você quer ficar por dentro aí de tudo o que acontece no Vasco, quando o Vasco anunciar o novo treinador, você saber em primeira mão quem é o novo treinador do Vasco, você pode baixar a OneFootball. O melhor e mais completo aplicativo sobre futebol para você ter no seu aparelho telefone. Então a OneFootball está aí o link para você baixar. O primeiro link na descrição é totalmente de graça para Android e para iOS. Não perca essa oportunidade. A OneFootball é uma parceira aqui no canal. E é muito importante você ter esse aplicativo aí no seu telefone, nesse período aí de quarentena, para você ficar bem informado sobre futebol. A OneFootball é o aplicativo que eu recomendo. Baixe que é de graça. Prosseguindo aqui sobre os nomes especulados como treinador do Vasco da Gama, apuração aqui do Expresso 1898, Thiago Largue no momento é o nome mais cotado para assumir o Vasco da Gama. Thiago Largue é carioca, tem 39 anos, e como treinador profissional comandou apenas o Atlético Mineiro. O treinador já esteve no radar do Vasco em outras ocasiões, mas o Vasco acabou fechando primeiro com o Vanderlei e depois com o Abel Braga. E neste momento, segundo aí o Expresso 1898, Thiago Largue é um dos favoritos aí, talvez o nome preferido da diretoria do Vasco para assumir o clube para o restante de 2020. Thiago Largue no comando do Atlético Mineiro fez 48 jogos, né, com 56% de aproveitamento, teve 23 vitórias, 12 empates e 13 derrotas, uma média aí de 1,5 gols marcados por partida. É o nome de um treinador jovem, né, tem apenas aí 39 anos, uma nova safra aí de treinadores. Ele teve um bom momento no Atlético Mineiro, mas depois não conseguiu ali engrenar, acabou perdendo o elenco ali, não conseguiu fazer o elenco do Atlético Mineiro render. Inclusive o Vasco venceu, o Vasco de Vanderlei venceu o time do Thiago Largue lá na Arena Independência no ano passado por 2x1. É um treinador promissor aí do mercado brasileiro, que se adequa, né, à realidade financeira do Vasco, mas também não é o nome que eu traria no momento. Nomes aqui que me agradam. É o Reis, o argentino Reis, eu acho que o Vasco deveria ir atrás do Reis, mas até o momento nada, o nome não foi ventilado, apenas campanha da torcida. E essa história aí do José Moraes também me deu uma empolgadinha, eu acho que é um nome para ser estudado, mas eu quero a sua opinião aqui nos comentários. Deixa aí quem você quer como treinador do Vasco, a sua opinião é sempre muito importante, a sua participação é importante demais aqui no canal. E eu vou ficando por aqui, né, esse foi o vídeo aí de hoje, né, dessa manhã, talvez eu volte à tarde se a gente tiver alguma novidade, mas as especulações sobre técnico do Vasco continuam aí a todo vapor. Já tivemos dois nomes oferecidos, né, o José Moraes português e o Argel Fux, mas o preferido da diretoria até o momento é Thiago Largue. E eu vou ficando por aqui, enquanto você senta o dedão no like aí e se inscreve no canal, mais uma vez, ó, não esqueça do álcool gel e do cuidado aí com a sua saúde, que é o mais importante. Tamo junto, rapaziada. Se cuida aí, saudações das Caínas e até a próxima, um abração, e a gente vai superar aí essa quarentena, essa pandemia, e no que eu puder ajudar, tô aqui. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau.